Música Ora viva, cordeira e saudações, boa noite. Assalamu alaikum no ar, o Jornal RAC TV. Vamos às notícias para esta noite de sexta-feira. 95 famílias reassentadas no centro de Na Renda, posto administrativo de Napipino, arredores da cidade de Nampula, ameaçam abandonar as casas por falta de condições mínimas de habitabilidade. As casas foram construídas no quadro de um projeto desenvolvido pelo Corredor Logístico Integrado de Inacala. Portanto, daqui a pouco vamos, certamente, desenvolver este assunto. Mais notas, sim, para este jornal. Serão esta sexta-feira em Nampula o curso executivo sobre planificação e gestão de equipa organizado pelo Instituto Superior de Administração Pública, envolvendo membros do governo provincial e administradores de todos os distritos da província. O curso, que teve a duração de quatro dias, tinha como objetivo assegurar o cumprimento dos procedimentos administrativos na gestão da coisa pública e a implementação do programa quinquenal do governo, de forma a garantir a participação das comunidades no processo de desenvolvimento local. Para poderem alcançar os objetivos preconizados, portanto, nesses instrumentos de governação, é preciso que eles saibam trabalhar em equipa nas suas instituições, tem que criar equipas de trabalho e tem que saber gerir essa equipa de trabalho, tem que ter relacionamento com os seus colaboradores, tem que saber como apoiar os seus colaboradores. Espera-se que os participantes ao curso tenham conseguido enriquecer os seus conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo dos quatro dias. Nós esperamos que eles, ao sair daqui, tenham conseguido ficar mais enriquecidos nos seus conhecimentos para que, ao voltarem, possam fazer melhor, possam melhor trabalhar com seus colegas, possam criar um melhor ambiente de trabalho e possam estar cada vez mais alinhados entre eles para que, no fim do dia, portanto, seja possível alcançar os objetivos definidos. O Instituto Superior da Administração Pública está vocacionado à capacitação e à administração pública de dirigentes e quadros de direção, bem como à elevação da capacidade de liderança, qualificações académicas e técnicos profissionais de funcionários em exercício na administração pública, visando a melhoria dos índices de boa governação. Participantes garantem ter enriquecido os seus conhecimentos sobre as matérias lecionadas ao longo dos quatro dias de formação. Durante os quatro dias que estivemos cá, nós abordamos temas essenciais para o nosso trabalho dia-a-dia no campo junto à população. Abordamos temas essenciais porque foram trazidas algumas questões que eram a nossa preocupação para moderar e coordenar a atividade no terreno. Nós saímos daqui munidos, munidos e consolidados. Aqui são os nossos conhecimentos na matéria da gestão e da administração pública e saímos com ferramentas que vão nos permitir melhorar e consolidar aquilo que é o nosso trabalho dia-a-dia. Nós todos que estávamos aqui, refrescamos os conhecimentos que tínhamos e também aprendemos novas coisas. Assim saímos fortificados para podermos enfrentar o dia-a-dia nos nossos postos de trabalho. Os vereadores do posto administrativo municipal de Napipin, heredores da cidade de Nampula, estão a preocupá-los com assaltos sistemáticos de operadores de mototaxi e pedem a instalação de uma unidade policial naquela zona residencial. Do ano passado a esta parte, três operadores de mototaxi foram vítimas de assalto NN. Segundo o líder comunitário local, o caso muito recente e o mais dramático ocorreu na semana passada. No mês passado, que mataram um elemento aí, arrancaram uma mota. E na semana passada também bateram aí um elemento, arrancaram uma mota. Até ontem para ontem, arrancaram uma mota aí na pateleira. Estamos a pedir ao governo nos ajudar a meter aqui polícias para nos controlar. A falta de um posto policial constitui uma das grandes preocupações dos moradores desta zona residencial. Alguns pais são obrigados a acompanhar os seus filhos e a escola devido à onda da criminalidade. No financiamento não temos nada, estamos a viver mesmo com muita dificuldade. Porque a marginalidade existe. Estamos a viver porque não temos como. Eles nos levaram da cidade, nos trouxeram aqui, nos deixaram e estamos a viver porque não temos como. A unidade comunal de Inaene dista a cerca de 14 quilômetros da cidade de Inampula. O governador de Inampula, Vitor Borges, salientou que a insuficiência de professores no sistema de ensino prejudica o setor cujo rácio encontra-se estacionário desde 2015. Vitor Borges sustentou que o problema deriva da falta de capacidades financeiras para a contratação de mais professores para preencher as lacunas existentes no setor da educação ao nível dos distritos da província de Inampula. O rácio aluno-professor em Inampula está estacionário desde 2015, 1 para 69. Não conseguimos melhorar o rácio porque o número de professores que admitimos ano após ano, que está em volta de mil a mil e duzentos por ano, tendo em quanto efetivo de estudantes que nós temos, não é possível melhorar significativamente o rácio. Temos um déficit de professores bastante grande. Naturalmente esperamos por uma melhor ocasião em que possamos recrutar mais professores. A província de Inampula conta atualmente com um efetivo de mais de 1 milhão e 300 mil alunos que são assistidos por cerca de 28 mil professores, facto que constitui um desafio para as autoridades do setor neste ponto do país. O setor da saúde enfrenta também problemas relacionados com o número de pessoal médico que afeta as unidades sanitárias, que se revela insuficiente para atender as solicitadores da população que procura pelos cuidados de saúde ao nível das comunidades. Nós dispomos de 306 médicos, dos quais 229 são nacionais e 77 são estrangeiros. Com 6 milhões de habitantes, isto significa que temos um rácio de 1 para 20 mil, mais ou menos. Se tirarmos os estrangeiros e ficarem sós nacionais, vamos ter um rácio de 1 para 28 mil. E o que a OMS recomenda é um rácio de 1 para 10 mil. Portanto, temos um desafio bastante grande. A mesma coisa acontece nos outros profissionais de saúde, em que também o rácio devia ser de 1 para 1 mil, não estamos em 1 para 2 mil ou mais que 2 mil. Para inverter este cenário, a província de Nampula tem vindo a evitar esforços no sentido de criar condições para a instalação de mais centros de formação de pessoal médico, como forma de poder minimizar o rácio médico-doente que se registra nas unidades sanitárias. 95 famílias reassentadas no centro de Narreno, posto administrativo de Napipino, arredores da cidade de Nampula, ameaçam abandonar as casas por falta de condições mínimas de habitabilidade. As casas foram construídas num quadro de um projeto desenvolvido pelo Corredor Logístico Integrado de Inacala. Os moradores deste centro de reassentamento acusam os gestores do Corredor Logístico Integrado de Inacala, CLN, de incumprimento das suas promessas. Por isso, algumas famílias já começaram a abandonar as casas por falta de condições de acomodação. Nem proteção, nem centro de saúde, nem nada, casas sem qualidade, casas parecem de imigrantes, aquelas casas, parecem tendas de imigrantes, todas as casas, mesma planta, ora casas com oito janelas, ora casas cheias de rachas, ora tudo diferente, assim como estavam as rachas, as ruas cheias de buracos, através de erosão, tudo sem qualidade, janelas sem qualidade, mesmo os fechos não têm segurança, as janelas não têm segurança, mesmo portas, os fechos, assim mesmo que estavam as janelas, a janela abriu-se sozinha, sem se abrir. O condomínio de Nayane não dispõe de nenhuma infração. A infraestrutura para o fornecimento dos serviços de saúde, garantia da ordem e para o comércio, conforme tinha sido acordado. A CLN prometeu que poderia nos dar hospital, não nos deu, prometeu que poderia nos dar a polícia, não nos deu, prometeu que poderia nos dar o mercado, poderia nos dar o transporte, até agora. Estamos aqui, este é o segundo ano. Mentiu. Nós fizemos a carta para o governador, estamos à espera da resposta, estamos a pedir ao governador para nos fornecer o transporte, nos fornecer hospital, nos fornecer a polícia, nos fornecer mercado, porque daqui onde estamos no bairro de Inapipine, nós somos ressentados da CLN. É longe de sair daqui para o resto da compra da alimentação. Só por falar de reassentamento, tinha que ter proteção. Estava a falar de um posto policial, tinha que falar de um posto de saúde, um posto de socorro, vá lá, transporte. Isto tinha que existir antes de nós virmos para aqui. Mas isto, nós viemos aqui, chamaram-nos só para receber as casas. Então, não é assim o reassentamento. Isto não é assim, não funciona assim. A lei do reassentamento proíbe essas coisas. Mas então, nós estamos abandonados. Estamos mal, nos levaram de lá na cidade para aqui, não mamaram-se, frio, malária não acaba aqui, todo momento estamos com malária. Então, pedimos torneira, pedimos escola, pedimos hospital, mas nada, tudo isso aí não cumpriram. Estamos saindo daqui para lá, na resta, lá. O mercado é muito longe. Os moradores dizem terem abordado esta questão ao governo da província e à empresa em causa, mas sem qualquer resultado. Os moradores da Unidade Semora Machiel consideram insustentável o projeto de construção de uma represa no centro de reassentamento na Rene, posto administrativo na Pipira. Como consequência, o centro bate-se com sérios problemas de água potável. Quando os moradores de Inayene aguardavam por um projeto viável e que pudesse superar o crônico problema de falta de água na zona, foram surpreendidos com este cenário. A construção de uma barragem neste local não passou de uma simples ilusão. Temos água, a única água que temos é aquela aí. E nós aqui já falamos com a CLN, porque nós tínhamos nossas torneiras lá. A CLN prometeu que poderia trazer as nossas torneiras, não trouxe. Temos uma fontenara, essa que está aqui só. Temos uma fontenara. É água salgada para beber, porque nós vamos buscar lá. Não posso beber. E água não temos. Eles falavam que ia não estar nossas torneiras, mas nada, estamos mal. Nós tínhamos chamado a atenção ao emperteiro. O emperteiro disse, não, eu faço aquilo que o projeto me pediu, aquilo que o projeto diz. Sim, porque nós pensávamos que pudesse levar pedra, em jeito de gabiões e de proteção, mas não foi aquilo que aconteceu. Ergueram um muro de terra, foram regando e compactando. Depois, quando a corrente das águas veio e encheu aqui a represa, rebentou o muro e a água continuou de novo, virou um rio. Agora virou um rio que não existia. Era para pôr ali, forçar, pôr as pedras, mas fazer uma coisa que podia levar 5, 3 anos. Mas 3 meses, não é só 10 anos, só vir aqui, só enganar aquela população e levar dinheiro e ir comer. Esta é a única fonte de água de que dependem todas as famílias do centro de ressentimento de Naiane e de outros povoados circunvizinhos. Esta sexta-feira, a RACTV tentou ouvir a reação do Corredor Logístico Integrado de Naquela. Portanto, prometemos, aliás, promete pronunciar sobre esta matéria, mas sem sucesso. A direção da empresa promete pronunciar numa próxima oportunidade. Um assunto que, certamente, a RACTV vai seguir a par e passo. O Jornal da RACTV, portanto, soma e segue. Meus irmãos, quando Allah relata-nos nestes versículos, está a chamar a atenção. Allah Azzawajal está a chamar a atenção a todo aquele que é muslim, mu'min, aquele que é crente, para ele prestar atenção e obter-se, obter-se de falar mal de alguém, obter-se de murmurar a respeito de alguém, obter-se de procurar ou de aprofundar a vida de alguém, obter-se esta pessoa de tirar a honra de alguém, já é um respeito, é um adabo que Allah subhanahu wa ta'ala está nos ensinar dentro deste versículo, é um adabo que Allah está nos ensinar dentro deste versículo. E o que se verifica, meus irmãos, no meio de nós, muçulmanos, é triste. Às vezes nós acusamos as senhoras, as mulheres, que elas gostam de sentar, falar mal de alguém, falar mal daquilo, falar mal daquilo. Mas não, nós não vamos acusar as senhoras só por razão de elas estarem só sentadas, a rir a cargalhada, tudo. Nós também fizemos disso. Legenda Adriana Zanotto